Oi gente, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu venho trazendo mais um vídeo pra vocês, mas antes de começar aqui eu quero agradecer a cada um de vocês por estar sempre aí comigo, curtindo meus vídeos, comentando, tá bom pessoal? Gratidão a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. E pra quem não me conhece, eu me chamo a Leandra e sou a criadora desse canal, tá gente? E hoje eu venho trazendo pra vocês aqui as minhas orquídeas, olho de boneca, tá? Que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, esse tronco, que elas estão cheias de cake, né? E eu falei pra vocês que eu ia retirar esse cake delas, né pessoal? Hoje pessoal, eu vou retirar alguns cakes que já tá bom pra replantar, né? E vou replantar eles no lado de cá que eu falei pra vocês. Alguns eu vou replantar aqui, ó, nessa parte, que é que tinha algumas que eu plantei, mas morreu. Aí eu vou colocar, ó, esses dois aqui, ó, tá vendo? Esses dois aqui já tá bom pra tirar, eles tão bem grandes, ó. Tá vendo, gente? Tá bem grande mesmo, tá com uma raiz grande. Então eu vou tirar eles da planta mãe e vou replantar aqui. E o Bernardo tá fazendo graça hoje. E alguns eu vou colocar em outro tronco, ó. Por que você tá fazendo graça? A avó tá gravando. Aí, gente, ó, vou tirar esse também. Vou tirar alguns. E vou replantar os que tá bom pra tirar, eu vou tirar, né? Olha esse como tá grandão, olha. Só que aí as raízes dele não tá tão grandes, né? Eu acho que eu vou deixar mais um pouco. Aí tem muitos aqui que eu preciso já tirar. Aí eu vou replantar um aqui, como eu falei. E os outros eu vou ver se eu replanto alguns, três ou dois, em outro tronco, que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Quando eu for replantar eles. Aí eu vou tirar aqui, gente. Vou pausar. Depois eu volto com vocês como que ficou o replante, tá bom, gente? Porque não tem como eu replantar mostrando pra vocês. Porque, como eu já falei, não tem o suporte do celular, tá? Aí eu volto com vocês daqui a pouco. Olha, gente, voltando com vocês. Eu retirei. Tirei esses tanto. Mas ainda ficou alguns, porque tem pouca raiz. E aí eu tirei esses. Alguns eu fui tentar tirar quebrou alguma raiz. Mas, ó, que nem esse quebrou. E esse daqui tava bem grandão, ó. Bem grande, ó. Tá vendo o tamanho dele? Se eu quiser colocar no vasinho daqueles de garrafa, que eu mostrei pra vocês, eu posso só colocar aí. Com a pedra grita, né? Mas aí, ó, o tronco que eu vou plantar vai ser esse. Porque eu já coloquei alguns aqui, ó. Mas esse daqui morreu. Esse daqui também tá ficando feinho. Aí eu vou amarrar mais uns dois aqui junto desse, que tá vendo bruto. Pra ver se vai. Acho que eu vou amarrar dois assim, ó. Vai ficar super legal que eu vou amarrar aqui. E vou amarrar mais outro aqui. Vou tirar esse daqui estragado. Que estragou. Apodreceu. E aí eu vou amarrar mais outro aqui pra ver. E os outros eu vou colocar lá no tronco. Aí vai ficar assim. Vamos ver se vai ficar legal. Então, eu vou amarrar, gente. Aí depois eu gravo de novo. Como que ficou, tá bom? E aí, pessoal, voltando. Ficou assim, ó. O replante nesse tronquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí coloquei essas outras... Coloquei dois galhos aqui. E dois galhos aqui em cima. Duas mudinhas, né? Ó. Duas mudinhas aqui. E duas mudinhas aqui. Já tem essa mudinha aqui, ó. Pequenininha aqui. Tá pegando já nele. Tem essa outra aqui. Essa aqui é uma Denfall. Acho que também essa é outra. Não é olho de boneca. Essa daqui é olho de boneca. Agora vamos ver as outras. Que eu replantei. No tronquinho lá. E eu achei que ficou legal aqui, gente. O que vocês acharam aí? Nesse tronquinho aqui. Aí aqui eu tenho que sempre tá todo dia molhando elas. Né? Pra ela não ressecar. E olha as raízes que bonitinha. Espero que ela gruda aqui, né? E fixe aqui. Que eu amarrei. Aí quando ela fixar, né? Mesmo aí... Eu tiro as... Esses cordão. Vamos lá ver os outros. Aí aqui, como eu falei pra vocês. Ó. Que eu ia replantar aqui. Aí eu replantei aqui. Coloquei dentro dessa... Dessa redinha aqui, ó. Que já tinha... Um cantinho já com substrato. Que tinha algumas aqui. Aí apodreceu. Aí eu resolvi colocar essas. O resto que sobrou. Aqui pra encher do outro lado. Porque esse tronco é mais cheio só desse lado de cá. E do lado da parede. Praticamente não tem quase nada. Aí eu tô querendo encher. Do lado de lá. Pra também ficar o lado de lá bem cheio. E aí eu ia replantar nesse tronco. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Mas eu vou ver se eu replanto. Quando eu tirar os outros. Mas eu queria furar ele. Ter uma furadeira pra furar. Pra colocar os outros. Mas aí eu não sei. Se eu coloco mais pra lá. Como eu falei aqui, ó. Desse lado de cá. O sol tá bem aqui. Aí eu queria encher desse lado. Porque tá só desse lado, né? Vamos ver. Como que vai ser. Porque eu também replantei algumas aqui na garrafa, ó. Aqui, ó. Essa garrafa. Como eu já mostrei. Aí eu não sei se eu tirei elas daqui. Porque eu queria deixar essas aqui pra venda. Né? E aí eu não sei. O que que eu vou fazer. Se eu deixo elas aqui mesmo. Ou coloco naquele tronco. Mas eu acho que eu vou deixar aqui. E vou deixar os outros cakes soltados aqui. Crescer mais. Que ainda ficou bastante aqui, ó. Ficou esse. Ainda tem raiz pouca, pequena. Tem esses dois aqui, ó. Também, ó. Tem raiz pequena. Tem muito ainda pra me retirar. Que eu tô deixando crescer as raízes. Aí eu vou ver. Se eu coloco pra cá. Ou se eu replanto nesse tronco aqui. Porque a gente vai replantando. E no entanto do tronco. E fica repetida. Só as mesmas orquídeas, né? Aí eu quero que eu já tenha essa daqui. Essa talba aqui cheia. Já fiz essa outra aqui também, ó. Pouco tempo também. Logo mais vai ter tanta só olho de boneca. Da mesma espécie. Da mesma flor. Mas, é bom a gente sempre ter muitas e muitas, né? Aí vamos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pra me encerrar o vídeo. Olha, essa ainda não abriu. Mas logo ela vai abrir. Né? Logo ela vai abrir. Aí eu quero mostrar pra vocês. E essa aqui tá assim, linda, ó. Abriu todas as flores dela. Tá maravilhosa. E essa catleia aqui que eu tô tentando. Salvar ela, ó. Tenho três catleia aqui que tava quase morrendo. Aí, essa. Uma dessa daqui foi a irmã Rita que me deu essa. Aqui. Aí ela soltou um broto. Depois morreu. Mas eu coloquei ela nessa talba, gente. E ela tá ainda, ó. As raízes dela. Como que tá. E soltou esse broto aqui. Olha que lindo. Espero que ela vá. E a outra aqui. Eu quase que perco. Que eu comprei, ó. Eu comprei ela o ano passado. E aí ela morreu tudo, gente. Apodreceu mesmo. Só que aí eu coloquei ela nesse cachipó amarrada numa talba lá. A talba. Vocês tão vendo lá a talba? Aí, gente. Ela soltou um broto. Esse aqui, ó. E agora tá vindo outro. E ela tá cheia de raiz. Olha as raízes dela aqui, ó. Eu tô muito feliz que ela tá lutando aí pra não morrer. E aí tem um aqui também, ó. Que essa daqui também foi uma que a minha filha me deu. O ano passado. Fez um ano já. E ela soltou um broto. Apodreceu. Foi ficando feia. E agora, ó. Ela soltou esse outro broto. E está vindo com raizinha nova. Ali, ó. Eu tô muito feliz. E também ela tá lutando pra sobreviver. E a flor dessa orquídea, dessa catléia, é muito, muito linda. Além de ser linda, é cheirosa. É enorme a flor dela. Por isso que eu tô lutando com ela, gente. E ela tá aqui também lutando comigo pra sobreviver. Então, eu tenho três catléias que eu tô aqui na luta constante. Pra que elas não morrem. Que eu quero ver onde que ela vai. Essa aqui eu sei a florzinha. Mas essa daqui eu não sei. Não sei. Nem dessa que eu mostrei pra vocês. Que foi a irmã Rita que me deu. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Né? Com este vídeo aí de replante das... Das orquídea olho de boneca, né? No tronquinho. E... É isso. A gente tem que elaborar aí onde a gente vai replantar nossos... É... O cake, né? Olho de boneca que solta muito. Muda. E às vezes a gente nem tem onde colocar. Mas a gente vai elaborando. Tá, gente? E não é difícil de retirar os cakes da planta a mais. Super fácil. Tá? Espero que vocês gostem deste vídeo. Curta e comente. Compartilhe com seus amigos. Tá bom, pessoal? E quem não for inscrito a assistir meus vídeos. Gostar do meu conteúdo. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Pra quando eu enviar vídeo pro YouTube. E o YouTube mandar pra vocês. Tá, gente? Convido a vocês pra ir lá no meu Instagram. Está como a Leandra. Ponto Design. Tá, gente? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Abençoado por Deus. Que Deus bençoe a cada um de vocês. O lar e a família. Né? Poderosamente. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.